Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil. Você adquire seu carro, casa, moto, crédito para festas, viagens, cirurgias plásticas e até pneus de veículos pesados. Taxas competitivas, sem juros compensatórios. Multimarcas Consórcios em todo o país, com representações próprias e parcerias. Deixe-nos realizar o seu sonho. Multimarcas Consórcios. O seu consórcio multibrasileiro. Olha, eu quero aproveitar o Jairo, que é raro tê-lo conosco, porque ainda referente àquele episódio do Flamengo, e tem um dos meninos que trabalhou com o Jairo na base do Cruzeiro. O Jairo, para quem não sabe, foi 11 anos de Cruzeiro, como funcionário, psicólogo. Não sei como é que perde um homem dessa. Não sei se ele cansou também, porque de repente já acontece tanta coisa, mas que não podia abrir mão de você, não podia não. Obrigado. Antes de você entrar nesse assunto, graças a Deus, esse garoto até escapou. Não é o nome dele? Felipe Crismo. Felipe. Então, veja bem, mais uma vez para você aqui. Olha, para participar do sorteio, a camisa aqui do Cruzeiro e tem a do Flamengo também, hein? Isso aqui nós vamos saltear na sexta-feira. Aliás, na segunda, porque você vai dar o palpito do jogo do América e Cruzeiro. O mandador América, América e Cruzeiro é o clássico domingo. O vencedor assume a liderança do campeonato e não perde mais. Quem vencer? Então, pau a pau ali está a diferença só de saldo e gols. 9-9-6-4-2-8-4-7-3. 9-9-6-4-2-8-4-7-3. Quer ganhar a camisa do Cruzeiro? Está na hora. É só você mandar a sua mensagem. Jair, você, ali esses anos que você ficou no Cruzeiro, é esse menino que, graças a Deus, escapou da tragédia, mas estava lá no alojamento. Sim. Trabalhou com você. Sim. Ele é de Sabará, um atacante que eu acredito é um bom potencial para virar. Porque ele tem um porte físico bacana. Sabe, Ramon? Sabe, Carines? Vandelaia, porte físico bacana, inteligente e está aprendendo a lógica do jogo. Vandelaia, futebol hoje em dia. Olha, está a foto dele. É, a foto dele. Menino bacana demais, cabeça boa, senhor. Filho da dona Regiane, gente finíssima. Felipe é um menino nota 10. Tem que aprender um novo jogo, né, Vandelaia? O jogo está mais curto, o jogo está mais rápido. Então, o jogo exige de um atleta mais inteligente. Essa questão da fluidez tática, que é tão importante para que um atleta, por exemplo, que visa o objetivo Europa, por exemplo. Você tem uma fluidez tática, treinadores inteligentes como Pepe Guardiola, sabe? Indivíduos que cobram do atleta inteligência, posicionamento, rapidez. O cara tem que antiver a jogada que é colocada para ele. E não aquela coisa maçante que havia sido exposta para ele. Ele pensa que um 4-4-2 é algo estático. A fluidez tática é algo importante. E que época que ele teve com você no Muzinho? Em 2017, ele era sub-14 do Cruzeiro. Aí ele faz uma negociação, vai pro Flamengo. Hoje, então, ele tem 16 anos? 16 anos. É, 16 anos. Grande, parrudo. Você vê já bem, começou no Cruzeiro? Começou no Cruzeiro. Atilheiro dos bons. Eles não seguram. É, atilheiro dos bons. Eu não sei se é o caso. Agora, a dinâmica do futebol nessa fase mais nova, Ramon, Carlinhos, Wanderlei, a dinâmica é mais fluida. Eu vou repetir essa palavra. Porque o vínculo mesmo, ele vai acontecer com 16 anos. Até os 16, Ramon, o clube tem a filiação na federação. É um documento. O menino está filiado à federação. Mas vínculo mesmo, formal, a partir dos 16 anos. Mas eu sempre discuti isso com o Wanderlei. Isso explica um bocado o que aconteceu lá no desastre do Flamengo. O Wanderlei, nós sempre conversamos sobre isso. A opinião dele é a mesma que a minha. O Carlos Cruz também. Mas veja bem, é falta de cara competente no clube para segurar um garoto desse. Tem que ensinar ele a fazer isso, o que você acabou de dizer aí. Então, não deram muita bola, o cara, independente da idade. Para onde é que ele foi? Para onde é que ele foi? Aí o Jari tem razão com o seguinte, porque às vezes... Não, mas eu não estou tirando a razão dele, não. Não, não, mas um detalhe no que ele disse, nessa faixa de idade, o atleta, ele oscila demais. É uma criança ainda, né? A verdade é essa. Mas, Carlos, mas se eu percebo em você, na época tinha... 14. 14. Puxa, eu vi esse caso, pô, eu tenho que segurar esse moleque aqui, cara. Então, por que vai deixar você... O que vai acontecer? Você tem que esperar você completar a 16. Tem que segurar você de qualquer maneira, cara. Mas o instrumento que ele tem, que o clube tem formalmente, amor, para segurar esse atleta é a partir dos 16 anos. Um instrumento formal. Mas ele pode, aí que eu acho assim, ele pode conquistar esse garoto com outras formas. Tipo assim, o garoto quis ir para o Flamengo, por quê? Agora, Wanderlei, agora, esse seu argumento é perfeito. Como que isso explica a tragédia do Flamengo? Um menino que vê os companheiros dele em um alojamento mais confortável, formal, mas esse menino, ele ainda não tem um poder de barganha para poder dizer assim, nossa, morar num container, esse lugar pequeno, cheio de gente, é insalubre, é pequeno demais, é quente aquilo ali. Esse atleta, ele ainda não tem aquele elemento do contrato na mão para poder dizer assim, ó, estou satisfeito aqui não, eu quero um aumento. Ó, o Fluminense falou comigo. Atletas que vão para a seleção brasileira, Ramon, isso acontece demais. Um menino, sei lá, do Atlético Paranaense, que divide o quarto com o sujeito do São Paulo, e a gente sabe que a base em São Paulo paga muito mais do que as praças de Rio e Minas, por exemplo, o menino canta a ele. Mas talvez não dê o conforto que o Atlético Paranaense está aqui, ninguém deu o clube do Brasil. Quanto que você ganha lá? Como é que é a estrutura lá? Isso acontece muito, entende? Se ele voltar, ele já volta para o outro... Por isso que é o detalhe, colocar um menino numa lata de sardinha no container, é como se naquela idade o menino ainda não tem muita a capacidade de poder dizer assim, não, meu filho não vai ficar nesse lugar aqui, entende? As famílias buscam estrutura para que esses meninos possam ficar. E, ó, nós estamos falando aqui de um dos maiores clubes do cenário nacional. Que faturou 500 milhões recentemente com vendas de jogadores da base. Mas está Canelli, meu caro, está Canelli e meu caro, Carlos Cruz e Wanderlei. Mas eu vi alguém do Flamengo até comentando, porque dentro disso que você está falando, é que depois que atinge essa idade de quantos anos? 16. Aí o clube, o próprio caro do Flamengo dando essa entrevista, aí nós vamos pagar para ele um salário para que ele possa, inclusive, alugar até um apartamento e trazer a família dele. É isso que você acabou de falar. Pois é, porque antes disso o clube não pode pagar esse salário para ele. Mas, olha, é preciso que a gente seja um pouquinho mais profundo nessa leitura, rapidamente, Ramon. Não, não tem tempo. Vejam, está certo, existe este período aí que o atleta não pode assinar contrato, que o atleta tem que ser melhor tratado em todos os aspectos, porque está chegando no clube, vindo de várias partes ou até de situações na qual ele não tem nenhum vínculo social. Agora, existe uma filosofia no futebol de que isto é o caminho natural, de que tem que sofrer, tem que passar por provações para virar jogador de futebol. E isso não é realidade, isso não é real. Nós temos exemplos no país, clubes que tratam os seus atletas com dignidade. Posso citar aqui o atleta Paraná, é um exemplo de concentração, é um exemplo de tratamento de clube para atleta de base. Você mexeu comigo, porque eu falo, tem dois hotéis dentro do seu treinamento, junto, do profissional da onda. A mesma categoria, o mesmo que tem para o profissional, tem para a categoria madura, a mesma alimentação para um e para o outro. Nós podemos pegar aí, só para o clube, podemos pegar aí os 40 principais clubes do país, que nós não iremos encontrar um terço, um terço, nessa condição de receber bem o atleta. Então, os pais estão envolvidos nisso, os clubes estão envolvidos, todos nós, a imprensa, todos estamos envolvidos nisso, nessa filosofia. Os órgãos reguladores, os órgãos de governo que falharam. Os reguladores, o Ministério Público, que tem que fiscalizar, mas de repente foi lá a fiscalização, foi lá, multou, mas saiu com a camisa do Flamengo, saiu com o autógrafo do Igor, uma foto, e o seu ingresso para ver o clássico. Esqueceu de cobrar do clube. Dá licença, você me tirou. Não, mas ele só pode... É um absurdo. É isso que eu achei engraçado. Falaram que tomou várias multas, mas tinha que ter uma regra, o seguinte, é multado e fechar, interditado. Não é tomar multa. Tomou uma, tomou duas, tomou três, alguém errou. Ó, velho, mas, ó, velho, ele acabou de falar e eu acho que você vai ter que concordar, não tem como. Aí o cara fala, vem cá, ô fiscal, eu levo essa camisa aqui do Flamengo. Aí o cara parece que vai ter um... quase que eu falo, não posso falar. A instituição é muito forte e é ela a culpada. Agora é importante a gente falar que às vezes, Carlinhos, assim, esporte exige do sujeito. Quando a gente estava falando ali, meninos de 14, 15 anos, que estavam dormindo até mais tarde, né? Eles foram acordados, evidentemente, cinco por conta do incêndio, mas eles não teriam treino. Por isso que muitos foram embora pra casa e aqueles lá. Agora, eu pergunto o seguinte, o seu jovem aí em casa, com 14 anos, ele tá de férias desde o dia que ele nasceu, porque ele não te ajuda a lavar uma roupa, ele não te ajuda a dar uma faxina na casa, nada. Então, é inevitável que esse jovem, no esporte, ele passe por algumas privações que talvez eu e o Carlinhos... Não jogou não, jogou, Carlinhos? Profissionalmente, não. Não. Que eu e o Carlinhos, que eu que não passamos. que o Vanellay passou. Privação de alimentação, privação de ter que ficar na concentração durante um Do trânsito, do gosto da do carro. Exatamente, de sofrer. Passa mesmo, não adianta o processo. Mas é um erro. Isso é quase que uma regra. Mas é um erro. É um erro grave. Agora, há um outro detalhe que eu acho que ainda é mais importante pra esse processo. Esporte implica em lesão. Isso não foi falado. Vi poucas pessoas dizendo. Hoje, se você tem, por exemplo, uma categoria de 20 meninos do sub-14, você vai ter lá dois meninos de muleta. Como que o menino lá no final daquele CT, lá no final daquele container, como que o menino consegue escapar daquilo ali de uma lesão de cruzado, por exemplo? É morte na certa. Isso é quando é morte na certa. Portanto, é importante a gente pontuar. Mas é importante demais a gente pontuar que o clube foi responsável por esse processo. O clube é muito maior do que aqueles dirigentes que estão lá. Que muitas vezes pensam, Ramon, muitas vezes pensam em querer ter, a partir de uma grande quantidade, aquele menino ali. E não pensar na formação individual desse menino. É verdade. Parece que teve uma época, me ajude, por favor, que o Cruzeiro estava com uma... Inclusive, hospedando, tinha até um garoto de Pará de Minas que era bom de bola demais da conta. Estava hospedando uns garotos sub-9, sub-8 da troca, lembra? Não, não tão jovem, Samu. Não tão jovem. No período que eu estava lá, não tão jovem. Não, eu tenho essa categoria que o Ministério Público chegou lá e acabou com aquilo. A questão é... O alojamento... Houve uma mudança da lei, né? Então, o Ministério foi lá e falou, não, acabou. Tem um termo de arremontar. Não podia trazer o jogador de fora. Houve também uma oportunidade onde um promotor, especificamente... Acho que foi esse camarada. Ele perseguiu demais a administração do Zé Zé Perrella. Esse camarada. O Zé Zé Perrella deu uma declaração de que o promotor mandava tanto quanto a rainha da Inglaterra. Isso. E esse promotor, ele... Ele acabou com a categoria. Eu me lembro que tinha vários... Mas é porque não pode, é lei, né? Mas não pode alojar menores de 14 anos. Em 11 anos de Cruzeiro... Mas isso faz... As várias pessoas que estão lá, os meus amigos que estão lá, Ramon. Isso é lei há muitos anos? A partir de 97, se não me engano. É. 14 anos não pode alojar. Menor de 14 anos não pode alojar. Então, o Cruzeiro estava errado. É. Não pode alojar. No tempo que eu estive lá, não tinha isso não, Ramon. Perfeito. Muita gente boa. Escola dentro do clube. Imagina. Escola particular dentro do clube. O pessoal do Excelente, que é uma ótima escola. O Luiz, a Claudinha, que tomam conta lá. Estudavam de noite e agora estudam de manhã. Imagina. No Cruzeiro, paga uma escola particular para que os meninos estudem lá. Atlético e América, por exemplo, estudam nas escolas públicas lá por perto. Os meninos do Flamengo estudam em escolas públicas ali, perto de Vargem Grande. Os do Cruzeiro estudam em escolas lá dentro. Enfermeiro 24 horas, monitor lá de madrugada com os meninos. Agora, isso são aquisições que a gente fez com muita briga. Não é fácil conseguir essas aquisições, não. Eu sei que não é. Bom, uma notícia para você que está nos acompanhando. O Luan acaba de fazer uma zenda para o Atlético, portanto, está dando a lógica. O treino está indo bem, né? O treino é um baita do coletivo para o Atlético, vai jogar no domingo sempre. Isso é coletivo mesmo, coletivo. 996-428-473. E você também nos acompanha aí pelo Facebook, né, velho? Facebook.com.br TV Horizonte Oficial. Ao vivo, em qualquer parte do mundo. Ligue para cá. Mande a sua mensagem. E estamos conversados. Vamos para o intervalo. Na volta vamos falar do Cruzeiro. E eu quero chamar a atenção de uma entrevista do presidente Wagner Pires de Sá. Eu fiquei meio... Estou com uma pulga atrás da orelha. Estou tentando tirar, não consigo. Vamos para o intervalo e já voltamos. E eu quero chamar a atenção de uma entrevista do Brasil.